Olha, após protestos de professores e estudantes sobre a unificação e até fechamento de cursos da Universidade Estadual do Piauí, o Conselho Universitário decidiu retirar o tema de pauta. Vamos entender melhor essa questão? Olha, fizeram protesto hoje pela manhã, professores e estudantes, alguns cursos ameaçados de serem encerrados, outros unificados. Como é que fica agora essa discussão, Graciane Araújo? O que fica agora essa discussão, Graciane Araújo? Olá, Aline, mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Uma discussão bastante polêmica. Como você disse, estava em pauta esse assunto, mas acabou sendo retirada. Quem vai dar mais informações é o reitor da Universidade Estadual do Piauí, o doutor Evandro Alberto. E caso, só lembrando, se houver essa unificação, entram nessa lista os cursos de Direito, Contabilidade, Administração, História, Geografia, Letras, Pedagogia e também Matemática. Doutor Alberto, boa noite para o senhor. Essa unificação é um tema bastante polêmico, inclusive houve aí manifestação. O que o senhor pode falar a respeito disso? Bom, primeiro, boa noite, agradecer aqui a oportunidade de tirar dúvidas. de fato, a gente precisa logo corrigir uma informação. Não se trata de fechamento de cursos. Insistem nessa afirmação, ela não é verdade. Não vai fechar curso nem campus na universidade. O que se tem discutido é a unificação de curso. E aí eu vou trazer um dado para vocês. São oito cursos que se repetem aqui na capital, na nossa Universidade Estadual do Piauí. É a única universidade no país em que cursos se repetem na mesma cidade. Então é preciso que a gente pense na diversificação da matriz de cursos. Então veja só, eu tenho uma situação ali no Clóvis Moura, com turmas. Eu vou trazer um dado para vocês. No geral, nós temos mais de 35 turmas que têm 15 igual ou menor a 15 alunos por turma. Não são poucas turmas. O que é que o índice do INEP recomenda? Que a gente tenha pelo menos 19 alunos por professor em sala de aula. Então nós temos um problema que é preciso a gente resolver. Detalhe, tem uma recomendação do Ministério Público, recomendando a adequação dos espaços físicos, assim como também em relação à questão docente, para o melhor aproveitamento. E aí mantendo, obviamente, a qualidade, que é a preocupação que se tem. Então é preciso que a universidade repense isso. Nós precisamos pensar também cursos novos para atender a sociedade e, obviamente, trabalhar para melhorar os que a gente tem. Então, estava marcado para hoje a reunião do Consum, com três pautas, com duas pautas. Uma era a criação da Faculdade de Direito. Foi aprovada a criação da Faculdade de Direito. Ali nós temos 300 alunos do Clóvis Moura e mais 500 lá no Torquato Neto. Então, já era um desejo antigo de alguns professores. E aí essa pauta foi levada ao Conselho e foi aprovada. Então foi criada pelo Consum a Faculdade de Direito. Nós estamos em tratativas para realizar um Dinter em Direito e um pós-doutorado. Pauta aí aprovada. Chegou lá na discussão sobre a unificação dos cursos. Essa unificação é necessária para que a gente possa integrar os nossos estudantes, para que a gente possa também otimizar a nossa estrutura de equipamentos, biblioteca, dar as condições necessárias para o pleno funcionamento. Então, a gente, dentro da discussão do Consum, o relator deliberou, colocando em discussão, foi deliberado pela retirada de pauta em função de que é preciso preservar a autonomia universitária da própria universidade e havia ocorrido que o sindicato entrou com o pedido de eliminar para haver a retirada de pauta do Conselho. Então, nós havíamos convocado a reunião, estávamos fazendo essa sessão do Conselho Universitário, quando, de fato, já com metade da reunião em andamento, tomou-se conhecimento da chegada de uma notificação de eliminar, ali com uma decisão monocrática, em que só ouviu uma parte, não teve o contraditório. E aí, os conselheiros, atendendo o relator de colocar essa discussão, deliberou pela retirada de pauta, que foi aprovada. Obviamente, tinha essa decisão de eliminar e aí os conselheiros ficaram bastante preocupados em relação à questão da autonomia da universidade, que é um externo interferindo na decisão lá do Conselho, mas é um eliminar, e aí o Conselho deliberou pela retirada de pauta. Obviamente, deve-se recorrer da decisão para que se possa ouvir lá, ter o direito ao contraditório e à defesa nesse aspecto. Então, é preciso lembrar que eliminar, inclusive, fala de fechamento de curso. E nós queremos colocar aqui, para a sociedade, não há fechamento de curso. Os alunos que estão matriculados no Clóvis Moura, eles concluirão os seus cursos no Clóvis Moura. Os que estão matriculados no Torquato, concluirão os seus cursos no Torquato. Agora, em passando, sendo aprovada a unificação, aí as novas entradas, elas não serão ofertadas em dois locais diferentes, como são hoje, como acontece hoje. Então, vai ser em um ou em outro, tá certo? Porque lá no Conselho foi apresentada uma proposta, foi criada uma comissão que discutiu esses assuntos e fez um relatório e encaminhou para aprovação, lá para discussão nos Conselhos. Então, o que é que nós temos de concreto? Criação da faculdade está aprovada. Em relação à unificação do curso agora, essa pauta voltará novamente ao Conselho, assim que for deliberada aí, em relação a essa liminar, e lá os conselheiros decidiram pela retirada de pauta. Então, só para colocar, Aline, a gente tem que acabar com essa história de fechamento de curso. O governo está investindo, a universidade, para você ter uma ideia, nós estamos aqui no Campus Clóvis Moura, construindo, Graciane, nós estamos construindo novos blocos, um bloco de sala de aula com bateria de banheiro, fazendo reforma, nós estamos ampliando a nossa biblioteca. Aqui no Torquato Neto, nós estamos investindo, só para vocês terem uma ideia, quase 25 milhões de reais em construção de blocos de sala de aula, na realidade são prédios verticalizados, com elevador. Então, são seis prédios, desses seis prédios, dois a gente já entrega agora, Aline, no mês de janeiro, fizemos reforma do setor 21, do setor 17, do setor 15, estamos construindo a biblioteca no Campus Poeta Torquato Neto, mas nós temos que ajustar a nossa estrutura, não tem uma coisa pior do que você ter ali uma sala de aula com pouco aluno. Então, a gente precisa unificar para fortalecer, integrar, inclusive, o corpo docente, integrar o corpo docente, porque a universidade tem qualidade, os índices têm mostrado e a gente precisa trabalhar para que ela fique cada vez mais pujante, mais pujante com qualidade. Obrigada, Reitor. É isso, Aline, não sei se você tem algum questionamento, mas ele explicou aí sobre os investimentos na Universidade Estadual do Piauí, fez a retificação para ele, não são fechamentos de cursos, seriam essa unificação e entrariam outros cursos e valeria apenas para os estudantes que ingressarem aí no ensino superior a partir do ano de 2025. Aline. Muito obrigada, Graciane Araújo, obrigada ao Reitor também explicando, os cursos universitários, eles precisam realmente ser mais valorizados, enfim, ele falou de toda uma reestruturação também da Universidade Estadual do Piauí, que bom que essa deve ser a atitude mesmo. Muito obrigada, Gracie.